Fala galera, sejam muito bem-vindos a Doidos ou Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como juntar Primogems pra vocês garantirem os personagens que vocês querem, não é mesmo? Então, você é free to play, quer ganhar Primogems, não sabe como acumular Primogems, está cansado já de sofrer e ser pobre no jogo porque não consegue acumular as Primogems, então acompanha aqui o vídeo que você vai aprender como conseguir acumular sim as suas Primogems, beleza? Segue o vídeo! Ok, vamos lá então, vamos às dicas, quais são as formas que uma pessoa que joga free to play podem acumular Primogems. Bom, vamos lá! Eu não tô assumindo que você é um jogador novo ou não, vou dizer todas as formas que são possíveis, ok? Então, vamos por ordem, digamos assim. Qual que é a primeira forma? Por exploração do jogo. Então, conforme você vai descobrindo novas estátuas, novos domínios, então pra desbloquear esses locais você vai ganhar sempre um pouquinho de Primogems. Não vai ser muito, vai ser tipo 5, 10 mais ou menos, um ou outro que dá um pouquinho a mais. Mas assim, como é muito local pra explorar no jogo, então dá pra acumular muitas Primogems, dá pra acumular muitas mesmo. Então, por meio da exploração aí dos mapas, abrindo baús, fazendo quests, desbloqueando domínios e desbloqueando as estátuas. Então, você pode fazer aí em Monstad, em Liyue, na Espinha do Dragão e em Nazuma, que é, neste momento, o mapa mais recente. Ok, tô aqui, zerei o mapa, digamos assim. Fiz todas as quests, não acho mais baú nenhum, tudo já tá desbloqueado. Como que eu vou juntar Primogems numa situação dessa agora? Porque eu já fiz tudo que tinha no jogo? Calma, dá pra você conseguir, eu vou mostrar. A primeira forma, que muitas pessoas não gostam, mas quando você é free to play, é melhor você pensar nessa possibilidade com carinho, é fazendo o abismo e tentar zerar o abismo com todas as estrelas. Vocês vão ver porquê. O abismo, nada mais nada menos, são aí desafios por níveis, que eles, no caso, chamam de os andares, digamos assim. Então, tem um andar 5, 6, 7, 8, e aí vai vir depois esse 9, 10, 11, 12. Então, quando você consegue fazer todos esses abismos e entrar nesse, que é o 9, 10, 11, 12, esse aqui é resetado a cada 15 dias. E é onde você tem oportunidade de ganhar muitas Primogems. Por quê? Se você zerar com estrelas no máximo, que são 9 no caso, por cada andar, digamos assim, ou cada nível, digamos assim, você pode ganhar 150, é garantido. Zerou 9 estrelas, são 150 Primogems. Então, se você conseguir fazer todos no máximo até o 12, você está aí ganhando em 15 dias, 600 Primogems. Ou seja, por mês você pode aí conseguir quantas? 1.200. Então, você pode conseguir por mês 1.200 Primogems, só fazendo o abismo, porque ele reseta de cada 15 dias. Então, se você já está aí num nível mais alto, que é provavelmente a partir do 50, quando eu digo nível, é o nível da aventura do ranking, tá? Acho que é o Guia do Aventureiro, uma coisa assim que está no nome em português. É esse nível que eu estou falando. Então, quando você chega nos 50, geralmente é o nível que você já está apto a fazer o 9, 10, 11, 12, porque você já vai ter desbloqueado todos os outros. Então, a partir de 50, que é um nível mais alto, você já consegue começar a fazer isso aqui. E se você não consegue ainda zerar, digamos assim, o abismo, ou não chegou nem nessa parte ainda, mas é aquilo, vai fazendo seus times, vai construindo eles e... Uma hora você vai chegar num ponto que vai estar bom, você vai ter construído personagens aí bem fortes, times fortes, e aí você vai conseguir fazer o abismo do 9 ao 12. Eu, por exemplo, tem algumas vezes que eu zero, tem algumas vezes que eu não zero, eu não faço questão, mas se você quer sempre garantir essas 1.200 Primogems, você precisa zerar. Então, você vai ter que fazer mais tentativas, talvez buscar estratégias com pessoas que já fizeram, e que dicas que elas podem dar, e por aí vai. Mas está entendendo? Já é possível você ter 1.200 por net, garantidíssimos. Outra forma que você pode garantir Primogems... São as missões diárias. Missões diárias. Que estão o seguinte, você tem 4 missões diárias, sempre, e se você completar todas elas, e entregar lá, que você completou as missões, na guia do aventureiro, você ganha 60 Primogems por dia. Então, você vai poder garantir uma boa quantia por mês também. Então, a gente vai aqui tudo pondo no bolinho, fazendo a conta, ver quantos que a gente pode garantir por mês. Qual que é a outra forma que você pode garantir? Tem as conquistas, por exemplo. Então, as conquistas, elas são, digamos assim, algumas são curiosas, outras extremamente aleatórias, enfim, que são como se fossem pequenas missõezinhas, que quando você conclui, você ganha as Primogems. Algumas são mais claras, são até especificadas o que você tem que fazer, outras nem diz o que tem que fazer, só fala que se você desbloquear, você ganha tal coisa. Então, você pode conseguir por achievements também. E, assim, é difícil, obviamente, zerar tudo isso aqui, mas aí, está a oportunidade se você quer se desafiar para acumular as Primogems. você pode fazer o máximo possível disso aqui. Eu mesmo não tenho tantas, se for parar para pensar no nível que eu estou, que é 56, já era para eu tentar com 300 na real, nem tenho muitas desbloqueadas ainda. Outra forma que você pode acumular Primogems são os eventos. Enfim, a Genshin, a Genshin, na minha cabeça, é como se fosse a Dona Genshin, é o jogo, o jogo Genshin Impact sempre tem eventos que ele está fazendo, alguns duram uma semana, outros 15 dias, mas, enfim, por aí vai. E eles sempre colocam um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, de Primogems para você ganhar. Alguns você consegue por meio de quests, outras é trocando na lojinha mesmo, com moedinhas especiais do evento. E, assim, esse não tem como saber quanto você pode ganhar, porque depende do evento. Mas, já pensei que dá para acumular mais um pouquinho, talvez 300, talvez 600, talvez 1.000 por mês, talvez. Tudo depende do evento que eles colocarem, é que aí já não dá para fazer conta. Também tem os testes de personagem, lembre-se que no primeiro, sempre dá um pouquinho de Primogems também. E a outra forma que você pode conseguir Primogems, onde está? São essas missõezinhas aqui, que eles chamam como se fossem de encontros. Então, está vendo que algumas versões você ganha Primogems? Não é muito, mas é uma forma de você acumular e conseguir um pouquinho mais. Isso aqui não é resetado, tá, gente? Isso aqui é fixo, então, face, face. Então, por exemplo, isso aqui, para você ganhar as 40, 50, 60, para você ganhar 60 Primogems, que estão disponíveis na missãozinha, você tem que fazer aí 5 encontros diferentes, que tem caminhos diferentes, digamos aí. E aí você tem vários encontrinhos que você pode fazer, tem Dayona, Noel, e por aí vai. Então, tem um pouquinho aqui que ainda dá para tirar. Mas, basicamente, é o seguinte, quando você já zerou os mapas e as quests, os dois caminhos principais para você sempre estar acumulando é as missões diárias e o abismo. E sempre ficar de olho nos eventos que está disponível, porque alguns dão Primogems, outros dão um pouquinho, outros dão mais, e por aí vai. Então, essas são as formas que você pode, como free to play, acumular Primogems, que vai dar um pouco mais aí de 3 mil se você fazer tudo. Se você fazer tudo, você está garantindo aí um pouco mais de 3 mil Primogems por mês. Uma sugestão que eu tenho, fica ao seu critério, obviamente, é, seja comprar uma vez por mês, ou um mês sim, um mês não, enfim, comprar o Benson da Lua Nova. Por quê? O Benson da Lua Nova é o mais barato e como você pode ganhar Primogems mais em conta, assim, em quantidade também. Se você for uma pessoa paciente e acessar o joguinho lá todo dia com a compra do Benson da Lua Nova, você ganha 2.700 gemas mais 300 cristais. Eu gosto de pegar esses cristais e transformar em geminhas, que são as Primogems, né? Mas aí fica ao seu critério, obviamente, mas eu recomendo sempre transformar em Primogems. Então, você gasta... Aqui está R$ 27,90, mas quando você vai pagar no cartão, vai vir provavelmente alguma taxa, porque isso aqui, na realidade, está em dólar e eles colocam já o valor corrigido, digamos assim, com o valor do dólar que está do dia. Então, para a gente, no Brasil, custa R$ 27,90, mas provavelmente vai cair uns R$ 30,00 contando com a taxinha aqui que vem de IOF. Então, se você estiver disposto a gastar R$ 30,00 por mês, você consegue, então, mais 3.000. Mais 3.000 gemas. Ou seja, você, de uma forma mais barata, digamos assim, e mais inteligente também, porque, afinal de contas, quanto custa R$ 2.700 gemas, não é mesmo? Se você for aqui na recarguinha de cristal, olha quanto custa, gente. É, tipo, muito caro. É muito caro. Então, você não precisa comprar as recargas. Você pode comprar o que vende nas recargas com R$ 30,00, e não R$ 180,00, R$ 150,00 e por aí vai. Então, essas são as formas que você pode conseguir como free to play. E meio que por causa do jogo, que é muito caro, meio que a comunidade considera free to play duas coisas. Tem o free to play, que é completamente free to play, que não gasta um centavinho no jogo. E tem o free to play, que gasta um pouquinho, que é R$ 30,00 por mês, para ganhar o dobro de gemas, comparando se fosse um completo free to play, digamos assim. Então, essas são as formas que você pode garantir. Eu, por exemplo, citei essa opção, porque é o que eu faço. Eu já gastei com o Recaugate Cristal e eu não quero fazer isso nunca mais porque é muito caro. Não vale. Não vale. E aquela coisa, sobe o dólar, sobe o valor junto, não é legal. Então, assim, eu gosto do jogo, muito. Quero continuar apoiando o jogo. Então, eu compro esse passezinho aqui que é R$ 30,00 por mês para ganhar essa quantidade de gemas. se eu consigo garantir mais, digamos assim, personagens específicos que eu quero. E não gasto uma bolada, obviamente. Mas não se sintam obrigados, obviamente, a comprar isso porque eu estou falando. Isso aqui é uma sugestão. Estou mostrando para vocês. Então, essas são as formas que você pode garantir Primal Gems. Lembre-se que você não é obrigado a fazer todas elas, mas é aquilo, quando você é completamente free to play e tem que pensar com um pouco mais de carinho e às vezes fazer algumas coisinhas mais chatas. Infelizmente, porque é a opção que o jogo dá para a gente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou das dicas, dá um joinha nesse vídeo. Se você quer mais dicas, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal